O tempo deve mudar no Paraná a partir de amanhã com a chegada de uma frente fria ao estado. O curitibano tem gostado desse clima de verão em pleno inverno. Está bem gostoso de vir e aproveitar. A gente tem que aproveitar, vir logo antes que seja tarde, né? Olhando assim, o céu sem nenhuma nuvem e com temperatura de 25 graus em Curitiba, nem parece que a partir desta quinta-feira a condição é para chuva nas regiões paranaenses, seguida de uma queda acentuada nas temperaturas. Para os próximos dias, as mínimas no Paraná podem cair para 3 a 4 graus. A recomendação é que a população se mantenha hidratada e protegida do frio intenso, especialmente nas regiões mais afetadas pela massa de ar polar. Uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil, trazendo ocorrência de chuvas para o estado do Paraná entre quarta e quinta-feira. E, posteriormente, uma intensa massa de ar polar deixa as temperaturas muito baixas em todo o sul do Brasil. No Paraná, faz mais frio entre sexta e o fim de semana, com temperaturas baixas no amanhecer e risco de formação de geadas.